Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como recuperar contatos apagados no iPhone. A gente vai utilizar esse programa daqui, olha, o UltData. A primeira coisa que você tem que fazer é conectar o seu iPhone no seu computador utilizando o cabo. Então você vai vir aqui, olha, e vai clicar em recuperar dados do dispositivo iOS. Depois você vai desmarcar todos os outros e vai marcar apenas contatos. Agora você clica aqui em escanear e aguarda enquanto ele escaneia o seu dispositivo. Prontinho. Aqui a gente pode ver os contatos e mais informações sobre eles. Se a gente vier aqui, olha, e clicar em mostrar tudo, a gente tem a opção de mostrar apenas os excluídos. Aí ele vai mostrar apenas esse daqui em vermelho que são os contatos que foram excluídos. Aí basta a gente selecionar eles aqui, olha, e clicar em recuperar para o PC ou clicar para recuperar para o dispositivo se você quer voltar com ele para o iPhone. Bom, então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.